Fala galera, muitas pessoas não compreendem o patriotismo do americano. Por que tantos americanos possuem bandeiras dos Estados Unidos na porta de suas casas? O que eles não sabem é que o governo americano cuida de verdade do seu povo. E obviamente, o povo cada dia que passa ama mais esse país. A grande verdade é que, diferente de alguns governos, só sabem roubar e cada vez cobrar mais impostos do seu povo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aqui na Flórida, nós teremos esse ano sete furacões. Isso significa que teremos uma fase muito ruim pela frente. Sabe o que o governo fez aqui agora? Nessa semana, do dia 1 ao dia 7 de junho, todos os impostos sobre produtos essenciais para enfrentar o furacão foram cortados 100%. Não é um pouquinho não, foi 100%. E o melhor de tudo, está aqui o comunicado do governo, as lojas já distribuindo. E o melhor de tudo, galera, é o seguinte, que produtos nas lojas não é só o governo. Os empresários aqui também, em época de crise, ajudam o seu povo. O gerador está mais barato e você não vai pagar o imposto. Lembre que o imposto aqui, ele vem depois do produto, o imposto é cobrado depois. Você sabe o valor e sabe que vai pagar sete, seis por cento a mais. Pilhas, pacotão de pilha aqui, 15,90 e pouco. Vou contar a quantidade de pilha aqui mesmo, tá? Lanternas, 5,49, agora o mais legal. Coisas que eu tenho certeza do preço, do dia a dia, porque isso aqui eu só sei quanto custa agora. E água, para você estocar água, porque em época de furacões, assim, do jeito que vem, pode ser que falte água potável. Olha a água, estava 3,48, que já é muito barato com um pacotão desse, agora está 2,98. O conceito é, eu como governo cuido do meu povo, você como empresário vamos cuidar do povo e o povo unido jamais será vencido. Por isso que aqui nos Estados Unidos todo mundo é nesse país, por isso todo mundo quer vir para cá. porque as pessoas aqui entenderam que povo feliz é um governo forte, povo infeliz, o governo é fraco. O governo fraco, ele não consegue governar, ele não consegue fazer nada pelo seu povo. Então você que vive aqui na Flórida, lembre disso, viu? Essa semana você tem a oportunidade de comprar vários bens essenciais para enfrentar esses furacões que estão por vir e, obviamente, pagar bem menos.